O Tribunal Vivo, por longas décadas, foi o segundo ser em comando e poder da Marvel Comics, aquele que está abaixo apenas do Deona Boval, e um dos poucos que pode se encontrar com o Deona Boval, que é o deus supremo da Marvel, pessoalmente. Porém, nos últimos anos, a Marvel tem reformulado muito o seu universo cósmico, criando novas entidades e deixando de lado muitas outras já consolidadas. O Tribunal Vivo foi um dos muitos personagens que não tiveram os seus feitos de poder atualizados, junto com os que vieram antes e depois dele. Assim, acabou ficando um pouco pra trás. Não apenas isso, a Marvel já matou a entidade, o Tribunal Vivo, pelo menos duas vezes nas histórias em quadrinhos, o que aumenta ainda mais a sensação de fraqueza daquele que deveria ser invencível. Uma dessas vezes foi contra o caos e a ordem, que são seres cósmicos também. Mas de forma justificável, porque o universo ainda não tinha uma hierarquia cósmica. E a outra vez é a história que eu vou contar aqui pra vocês no vídeo de hoje. Antes da gente iniciar, não se esquece do like e de se inscrever aqui no canal pra receber os próximos vídeos. Tem muitas histórias antigas e novas que eu quero trazer aqui pra vocês, que com certeza a maioria de vocês ainda não conhecem, cara. E são histórias, assim, magníficas que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então deixa o like, se inscreve, senta aí, se prepara e vem comigo conhecer a morte do Tribunal Vivo. Bom, iniciando então o nosso vídeo, essa outra vez que o Tribunal Vivo morreu, acabou acontecendo um pouco antes das guerras secretas. Quando a Marvel finalmente estava pra revelar um pouco mais sobre outros seres cósmicos. No caso aqui, os Beyonders. As incursões provocadas pelas entidades, né, pelos Beyonders, estavam assolando as diversas realidades que estavam colidindo entre si. Cada universo estava indo para o completo esquecimento, à medida que as suas terras se encontravam e se destruíam. Obviamente, isso chamou a atenção das entidades abstratas, aquelas que representam algum aspecto dentro do universo ou do próprio multiverso. Os Beyonders chegaram a criar armadilhas para qualquer um que tentasse os impedir, criando raças como, por exemplo, os Construtores, que até mesmo lutaram contra os Vingadores. Mas isso era apenas uma distração para aqueles que estavam do lado de dentro. Os seus alvos, na verdade, eram as entidades cósmicas. Os Beyonders foram em todas as realidades e mataram cada versão dos Celestiais, da Eternidade, do Infinito, do Caos e da Ordem e o Intermediário, cara. Não apenas isso. Eles foram também atrás até mesmo do Tribunal Vivo. Mas não um simples avatar do Tribunal Vivo. A verdadeira forma do personagem fora do multiverso da Marvel. O Tribunal não deu pra trás e bravamente encarou aqueles seres, os Beyonders. Mas ele caiu em batalha junto daqueles que ele mesmo ordenava. No caso, essas outras entidades também caíram. Eternidade, Infinito, Caos e Ordem, Intermediário e os próprios Celestiais. Eu já vi muitas explicações de como os Beyonders tiveram o poder de fazer isso, né, com alguém tão poderoso como o Tribunal Vivo. A mais difundida é que eles não são seres criados nesse multiverso. Logo, não obedecem às ordens hierárquicas e os níveis de poder estabelecidos dentro da Marvel. Então, pra eles pouco importa se o Tribunal Vivo era o segundo ou o décimo quinto mais poderoso. Eles iriam aniquilá-lo de qualquer forma. Eu até acredito que o fato deles não pertencerem ao multiverso colaborou. Mas o fato dos Beyonders controlarem a narrativa das histórias da Marvel me faz pensar que eles fizeram isso independente da hierarquia. Mas não porque eles eram imunes a ela. Mas sim porque eles são tão poderosos que não importa. A escala de poder dos Beyonders é insanamente mais alta do que a daquele Tribunal Vivo. Esse vídeo de hoje é patrocinado pela plataforma da Blaze. Uma plataforma de jogos online para maiores de 18 anos, tá bom? Então, se você é menor, se você não curte esse tipo de plataforma, pode pular aqui o anúncio. Blaze não é uma plataforma de investimento? É de entretenimento, tá bom? Se você for jogar aqui, vem só com aquele cascalho que você pode perder. Porque se você acabar perdendo, não vai ter nenhum problema, tá bom? Para jogar qualquer um desses jogos, é só clicar em depositar, colocar a quantia que você quiser por Pix, cai rapidinho. E também o saque é feito por Pix. E se você tiver qualquer dúvida, pode vir aqui no suporte 24 horas dentro da própria plataforma da Blaze, tá bom? Eu vou vir jogar com vocês aqui, ó. Eu venho aqui no Crash, tá? Vou colocar 1000zinho. Crash é um dos jogos mais legais, mais famosos aqui da plataforma. Vamos lá então. Ó, começou a subir o gráfico. Startou o jogo. Isso aqui é meu lucro já, posso tirar o que eu quiser. Enquanto esse gráfico estiver subindo, a gente tá ganhando. Se ele parar de subir, a gente perde. Então você tem que fazer a sua retirada antes dele parar de subir. Senão ele vai crashar. Então eu vou tirar... Eu ia sair agora, gente. Eu ia sair. E ele crashou. Que vacilo, vacilei. Vou colocar 1500 agora. Estamos no negativo. Acontece. Tem dia que a gente perde, tem dia que ganha. Ó, mesmo esquema. Vou deixar ele subir. Quando eu tiver uns dois e pouco ali, eu vou tirar. Porque a gente já tira até o lucro da outra que a gente perdeu. Então, ó. Tá bom, né? 13 e 500 aqui. Toma. Se você quiser vir aqui jogar pra se divertir, tem um bônus pra novos cadastros. Pode utilizar o meu código pra ganhar um bônus de boas-vindas. E várias rodadas grátis pra começar a jogar pra ir aprendendo, tá bom? Se quiser vir aqui jogar pra se divertir, a partir de 18 anos e com muita responsabilidade, pode ficar à vontade. Mas voltando aqui então ao próprio Tribunal Vivo. Cada fração de poder dele caiu nas realidades que ainda restavam no multiverso. E na realidade 616, ele foi parar na Lua. Onde foi encontrado pelo Vigia e pelo próprio Homem de Ferro. Graças a isso, os Vingadores ficaram em estado de alerta máximo com a nova crise que se aproximava. E por isso, lidam bem melhor com as incursões do que as outras terras. Os Illuminatis reuniram as Joias do Infinito para destruir as terras que se aproximavam. E até mesmo o Doutor Estranho se corrompeu para ficar poderoso e fazer a mesma coisa. Quanto ao corpo do Tribunal Vivo, ele foi utilizado para criar os botões salva-vidas. Que permitiram que alguns sobrevivessem às incursões. E isso levou os personagens até o mundo criado pelo Doutor Destino com os poderes dos Beyonders. E posteriormente na criação do oitavo cosmos. Mas a Marvel não poderia ficar sem um vácuo de poder com a morte de uma das principais entidades. Alguém tem que ficar no topo para manter as entidades na linha. Julgar as realidades e por aí vai. Então surgiu um novo Tribunal Vivo. Mas não do nada. Ele foi criado a partir do Adam Warlock da Terra 19.141. Esse Adam Warlock foi capaz de absorver toda a sua realidade natal. E se tornou insanamente poderoso com isso. Imagina o poder de todo o universo nas mãos de um só homem. Infelizmente ele não tinha o controle completo das suas novas capacidades. E até mesmo foi capturado pelo Aniquilador e mantido em coma induzido. Quando o Pipe, o Troll, acordou. Ele perdeu ainda mais o controle e simplesmente destruiu tudo, cara. Literalmente tudo que tinha ali. Ele acabou invocando o Thanos da completa inexistência. E apenas os dois estavam ali vagando. Com um fundo branco representando o vazio absoluto nas histórias. Adam Warlock agora como Tribunal Vivo não conseguia trazer o seu universo de volta. Então Thanos foi crucial para que tudo retornasse ao normal. Ele deu a ideia de chamarem o Deona Boval para que restaurasse tudo. E como Adam Warlock tinha a essência das entidades dentro dele, né. Incluindo a do próprio Tribunal Vivo. O criador da Marvel respondeu ao seu chamado. Thanos fez um acordo com o Deona Boval para que ele restaurasse tudo. E em compensação, Adam Warlock com todos os seus poderes se tornaria o novo Tribunal Vivo. O universo foi restaurado. Adam criou uma outra versão de si para habitar aquela realidade. E cumpriu o acordo se tornando o novo juiz do multiverso da Marvel. E como ele tinha a essência das entidades dentro de si, como eu mencionei. Ele não só cobriu o vazio de poder, como agora ele era o Tribunal muito mais poderoso do que o anterior. Porém ele teve uma vida ainda mais fácil do que o seu predecessor, né. Principalmente após a criação do oitavo cosmos. Nesse novo multiverso, a hierarquia não estava completamente definida. Então não havia entidade acima ou nem abaixo de ninguém. Se aproveitando disso, a entidade Caos e Ordem atacaram e mataram o Adam Warlock e o Tribunal Vivo. Então acabou sendo mais uma morte aqui para a lista do Tribunal Vivo. E o pior, cara. Eventualmente, o Adam Warlock como Tribunal Vivo. E retornou como todo bom personagem dos quadrinhos. E reapareceu quando o Thanos conseguiu o Regulador Astral. Esse é um artifício que o Deona Boval criou para manter os universos em ordem. Mas nas mãos erradas, ele vira uma das maiores armas de todos os quadrinhos. Animes e mídias no geral. O Regulador ignora poder e resistência do oponente e os absorve completamente. E caiu nas mãos do Thanos, né. E obviamente virou uma bagunça. Thanos absorveu sem nenhum esforço a entidade Morte, a Eternidade, o Galactus, os Celestiais. Entidade infinito, né. As joias do infinito, até chegar no próprio Tribunal Vivo. E depois disso, o absorveu também. Partindo para um dos avatares do Deona Boval. E também o absorvendo. Mas até onde eu sei, essa história foi descanonizada. E hoje em dia, o Tribunal segue no posto dele. Até mesmo aparecendo em uma luta da Wanda contra a Agatha Arknas. Bom, eu sei que pode ser um pouco confuso essas histórias de entidades cósmicas da Marvel. Ainda mais falando de uma entidade que quase não aparece como Tribunal Vivo. Mas eu quis deixar vocês aqui um pouco por dentro do que acontece nos quadrinhos. E como que funciona essa hierarquia cósmica. Eu já fiz outros vídeos aqui no canal. Esse aqui foi mais um para complementar um pouco aqui para vocês. Se gostou, deixa o like, se inscreve aí. Até o próximo. Valeu!